Hámos feito recentemente em relação a essa crise epidêmica e com consequências óbvias sobre a economia. O Banco do Brasil já liberou, a partir de meados de março, foi quando realmente começou o problema a se mostrar mais evidente, o Banco do Brasil já liberou cerca de R$ 137 bilhões, dos quais R$ 80 bilhões para empresas, R$ 33,8 bilhões para pessoas físicas e R$ 23 bilhões para o agronegócio.